O feriado é feito pra quê? Pra você descansar. Mas aí você faz o quê? Você não descansa. Por quê? Porque sua mulher, três dias antes, já faz toda a programação do feriado. E vem pai, mãe, avô, tia, e faz aquele churrasco. E aí você toma todas. Ou então você vai pra praia com os amigos e faz o quê? Fica descansando, recuperando. Não! Você vai se desgastando, jogando bola, se detupando, esquecendo de passar. Prodetor Zola, você tá lá dilatado, acelerado, em plena segunda-feira. Você tá destruído. Por favor, aí, presidente, crie esse dia horizontal, obrigatório, pós-feriado. Pra gente poder descansar e se recuperar do feriado. Porque não é fácil sobreviver a um feriado, não. É estresse, canseira, aquela ressaca hormônica. Escreve aí embaixo. Esse dia horizontal, obrigatório, pós-feriado. Marque aqui embaixo, marque os amigos, todo mundo que você sabe que vai aprovar.